Vamos lá filmar né meu amigo Fala aí Paulo, os próprios Noia colocou fogo Aperta Aí ó, os próprios Noia colocou fogo aqui ó Na casinha do Bernal aqui ó Graças a Deus, pegando fogo Graças a Deus, pegou fogo mesmo aqui ó Isso aí meu amigo Graças a Deus, pegou fogo Graças a Deus, pegou fogo